Bem-vindo, repetiu então o elfo na língua comum, falando devagar. Raramente usamos outra língua que não a nossa, pois agora a habitamos no coração da floresta, e não lidamos de bom grado com qualquer outro povo. Mesmo nossa própria gente no norte está apartada de nós. Mas há alguns dentre nós que ainda deixam nossa terra para saber de notícias e vigiar nossos inimigos, e eles falam os idiomas de outras terras. Eu sou um deles. Haldir é meu nome. Meus irmãos, Rumil e Orofin, pouco falam de vossa língua. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Haldir, Rumil e Orofin, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Haldir, Rumil e Orofin eram irmãos e faziam parte dos Elfos Silvestres de Lothlórien. Eles eram, portanto, Galadrim, o Povo das Árvores. Os três eram guardiões da Marca, ou seja, agentes que cuidavam das fronteiras da floresta, especialmente ao norte. Mas Haldir era o único que tinha saído de Lothlórien e falava melhor o Westeron. De cabelos dourados e vestindo capas e capuzes cinzentos, viviam em fletes nos troncos das árvores. Haldir é uma palavra em Sindarin que significa algo como escondido, ou herói escondido. Rumil não deve ser confundido com o Elfo de mesmo nome lá da Primeira Era, que era um dos Mestres da Tradição, sobre os quais nós falamos tudo lá no TT nº 217. O nome Rumil não tem significado preciso, mas tem a ver com segredo ou sussurro, o que combina com o morador de Lórien. Orofin também tem significado incerto, mas aparentemente combina as palavras alto e cabelo. No dia 15 de janeiro de 3019 da Terceira Era, Haldir estava com os irmãos andando pela floresta quando a Sociedade do Anel entrou em Lothlórien. Rumil e Orofin não interagiram muito com eles, pois eles pouco falavam o idioma comum. Os Três Guardiões já tinham ouvido rumores da vinda da Sociedade, pois os Mensageiros de Elrond tinham passado em Lórien antes. Eles não ouviam falar dos Hobbits há muito tempo e pensavam até que eles não existiam mais na Terra-média. Como Légolas estava na companhia e os Mensageiros de Elrond já haviam pedido ajuda, Haldir e os outros decidem ajudar a Sociedade. Além disso, o nome de Aragorn, filho de Arathorn, já era conhecido em Lórien e ele tinha o favor de Galadrian. Haldir não tratou Gimli muito bem devido ao antigo ressentimento entre as raças dos Elfos e dos Anãos. Ele obrigou o filho de Glóin a caminhar de olhos vendados pelo caminho. O oitavo é um anão, respondeu Légolas. Um anão, disse Haldir, isso não está bem. Não lidamos com os Anãos desde os Dias Sombrios. Não lhes permitimos entrar em nossa Terra. Não posso consentir que ele passe. Mas ele vem da Montanha Solitária. É do confiável povo de Daim e amigo de Elrond, disse Frodo. O próprio Elrond o escolheu para ser um de nossos companheiros, e tem sido bravo e fiel. Os Elfos confabularam em voz baixa e questionaram Légolas em sua própria língua. Muito bem, respondeu Haldir finalmente. Faremos isso, apesar de ser a contragosto. Se Aragorn e Légolas o vigiarem e responderem por ele, há de passar. Mas deve andar vendado em Lothlórien. Em verdade, segundo Haldir, era a própria lei em vigor em Lórien que dizia que, a partir de certo ponto, estrangeiros não podiam saber o caminho até o coração de Lórien. Mas como Gimli teria que ser vendado antes dos outros, todos resolveram colocar as vendas em solidariedade ao amigo. Então, Haldir guia a Sociedade até Caras-Galadon, capital de Lórien. É Haldir quem também leva os convidados até os barcos élficos na hora da partida. Alguns dias depois que encontraram a Sociedade pela primeira vez, um bando de uma centena de orques foi visto passando pelo Nimrodel. Então, os três irmãos foram à frente e falaram com vozes fingidas, conduzindo-os à floresta. Orofim se apressou de volta para avisar aos Galadrim para que preparassem uma emboscada e também que fortificassem a floresta. Não há mais informações sobre Haldir, Rúmil e Orofim. Resta apenas lembrar que os elfos não participaram da Batalha do Abismo de Helm, como vemos nos filmes quando Haldir aparece no Forte da Trombeta com o grupo de Galadrim. Então é isso, pessoal. Mais um dossiê de personagens concluído. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo os escudos de ferro, Galvorn ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho